Então, eles investem muito nisso. Isso se tratando de impresso. Obviamente, um grupo grande como o RBS, o Grupo Bandeirantes, eles não têm somente os impressos. O Grupo Simples, por exemplo, tem todos esses, mais as rádios, ou melhor, a rádio, tem mais uma TV web, tem a Abril Leque. Abril Leque. Instagram, eles utilizam muito. Aliás, todas as plataformas são utilizadas com êxito. Então, isso é muito importante. Como eu citei, a internet hoje atingiu um nível grandioso e bom para todo mundo, porque é bom para mim. Usando até o exemplo da rádio que você acabou de falar agora, que é um dos canais do Grupo Sinos, é uma rádio. Sim. A internet abriu os horizontes para as rádios. Qual é o alcance da frequência da rádio hoje? A 103.3 FM abrange até a Grande Porto Alegre. Então, a gente está falando de 50 quilômetros de rádio, mais ou menos? Mais ou menos isso. Agora, no momento que ela é transmitida na internet, ela pega em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Com certeza. Então, isso te deu possibilidade de atingir um público infinitamente maior do que aquele rádio de 50 quilômetros que tinha até então, né? É verdade. Não, com certeza, né? Hoje em dia... Mas também acho, né? Botando em cima do que tu falaste, que os podcasts estão tomando, assim, uma proporção tipo a internet está para os impressos, acho que os podcasts estão para as rádios, né? Na minha humilde opinião. Hoje em dia é bem mais fácil você pegar um conteúdo interessante no podcast, né? De ele qual for, qual for o segmento, do que na rádio. A rádio tu sabe que vai tocar ali fulano, muita conversação, muita, sabe? A música é aquela que você sabe que vai ouvir. Você pode botar no teu celular, não é? Por exemplo, como os anos 80, que era diferente, né? Os anos 80 você botava, valeu, a fitinha, a cassete, ficava esperando o cara parar de falar para gravar. Diferente hoje. Hoje você tem o celular, você baixa o que você quiser. Tem o Spotify aí, tu tem acesso a qualquer música. Nem falo, né? Então, você vai ouvindo hoje ouvintes de emissora, de rádio. Você vai à praia, por exemplo, você coloca o teu playlist ali e vai ouvindo o que você quiser. Não precisa estar ouvindo realmente. É muito fácil, né? É tão fácil que ele praticamente acabou com a pirataria, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto, sei lá, conteúdo pirata por aí, seja na própria internet mesmo quanto, sei lá, vendendo camelô aí, um CDzinho falsificado. Embora ainda exista, mas é uma quantidade muito menor que tinha antigamente, justamente pela praticidade. Sim. É, isso deu uma freada bacana, né? Deu. Porque é muito fácil, né? Hoje em dia qualquer um tem uma conta no Spotify. Agora, considerando esse cenário que a gente estava falando até então aqui, né? De mudança, a internet, como ela tem impactado na vida os jornais, veículos tendo que se adaptar, o impresso sendo ameaçado pela internet, os podcasts ameaçando o rádio e tudo. Tu acha que o profissional que está sendo hoje da faculdade, ele está preparado para isso? A faculdade ensina esses novos canais de comunicação aí? Ah, ensina, sim. Ensina. Eu acho que todo profissional, ele tem que estar aprendendo sempre, né? Ele não pode ficar somente naquilo que ele aprendeu. Ele tem que buscar novos recursos. Se você abrir o Instagram, por exemplo, Maldonave está dando curso de jornalismo esportivo. Gustavo Berton, da mesma forma. Mas isso extra a faculdade. Extra a faculdade. Então, depende muito do profissional, né? Sim, sim. Mas se tu, por exemplo, quer fazer uma especialização, por exemplo, a faculdade te abre o leque. Te abre o leque. Aí eu quero me especializar em jornalismo esportivo. Você vai ali, tira o curso com ele, se aprofunda naquilo. Busca no Google tudo o que tem de melhor e trabalha na profissão. Então, isso acontece com outros segmentos, né? O jornalista, aquele que trabalha com variedades. Eu trabalho lá com social também. Inclusive, até quero deixar registrado aqui que o amigo saiu também no jornal de hoje, né? Ah, é verdade, é. É bom dar um destaque importante aí. Vamos achar aqui. Enquanto eu acho aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta também a ver com a internet. Porque eu vou fazer uma ligação até com o que está acontecendo aqui. Porque a gente está criando uma conexão entre dois mundos que a gente está falando, né? O impresso e o podcast, que é o completamente digital. E conectando isso com o que a gente estava falando antes da internet. E eu queria te perguntar como que a internet colabora para as tuas pautas hoje. Então, ela te facilita? Tu consegue... Tu tem mais assuntos por causa da internet? Ou tu consegue chegar em mais pessoas? Como que ela te ajuda no dia a dia a trabalhar? A internet é um mundo hoje grandioso, né? Ela seria assim, obviamente. Acho todo jornalista. E também, olha a foto. Olha aí. Para quem não tinha visto, o Márcio não tinha aparecido ainda, eu acho, em nenhum episódio. Agora ele está aqui por tabela, porque ele está aí na fotinha junto comigo. Ficou bonito. Eu vendi mais jornal hoje. É. Eu quero saber quantos exemplares foram vendidos a mais hoje por essa presença ilustre. É, ficou bem bonito. Eu acho assim, auxilia no momento que você precisa, por exemplo, buscar algo diferente. Você vai falar sobre um tipo de assunto. Obviamente, você vai fazer a sua pauta. Você vai fazer o seu texto. Mas daqui a pouco, se você tem um tempo, obviamente, você vai buscar algo parecido. Dá uma lidinha lá. O que é que o outro botou de diferente? Ah, para pesquisar o que é que é? Por exemplo, você faz um texto aleatório. Vamos dar um exemplo de esporte, por exemplo. Hoje o Internacional comprou, sei lá, fulano. Aí você faz o teu texto, obviamente, porque ele tem que ser original seu. E busca o que o outro falou. Tem uma coisa diferente. Aí não, não tem. Lança. Isso você pesquisa, né? Sim. Usando, a gente faz muito isso na internet também. Sei lá, vou fazer o podcast aqui. Eu estou de olho no que os outros estão fazendo também. Sim, sim. A maneira com que está sendo feito. O estilo de conversa. Quais são os tipos de convidados que estão sendo levados. A gente... Não é copiar, é se inspirar, né? Sim, sim. É, tem aquele texto que brinca, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas eu acho que... Eu acho que isso não é nem uma brincadeira, é uma verdade, né? É. É uma realidade. Tantas coisas no mundo, né? Que o pessoal... Mas eu procuro muito me esperar em jornais, assim, da Espanha, jornal de Portugal, né? O próprio é o Clarim, né? Da Argentina. Então, eu sempre dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo de diferente. Para trazer para a nossa aldeia aqui, né? Mas, ó... Esse formato de podcast aqui, ele é completamente inspirado no Flow. Que é um podcast aqui no Brasil que tem... Cada episódio deles lá tem 5, 6 milhões de assistidos, né? De visualizações. Mas o Flow, ele não criou. Ele copiou esse formato do americano chamado Joe Hogan. Então, também, os caras estavam de olho para o que estava acontecendo lá fora. Tiveram essa sacada, criaram aqui no Brasil e deu super certo. E agora tem vários podcasts usando esse mesmo formato, né? Até a gente aqui, nessa temporada, a gente está fazendo muito inspirado neles por conta disso. Então, mas o sucesso deles veio de eles estarem olhando lá para fora. Saber o que está acontecendo lá. Mas deixa eu complementar até o que você estava falando antes, usando o esporte mesmo como exemplo. Ontem, eu estava assistindo uma entrevista do Alê Oliveira com o Douglas Costa. Falando como é que estava o momento dele lá no bairro e tal. Se conjuntou que ele poderia vir para o Grêmio. E eu estava assistindo essa entrevista. Há uns anos, né? Se não fosse a internet, como que tu ia conseguir falar com o Douglas Costa? Tu ia ter que pegar um avião e ir até lá. Ou tu ia ter que, de repente, telefonar para ele. Ou seja, o atrito era muito maior. Agora não. O cara fez um call com ele ali. Sim. E rapidinho. Então, é muito mais fácil de tu acessar as fontes. E aí, falando de uma matéria que tu estava fazendo antes. O jornal aqui, o VS, o Jornal do Sonopoldo. Há anos, a gente está acostumado a ver matérias, ou até notícias mesmo, de coisas que aconteceram em Sonopoldo com fontes de Sonopoldo. Às vezes até era uma matéria sobre algo que não é exatamente uma notícia, mas uma matéria, como tu falou, como eu tinha explicado. E as fontes eram coisas ali de Sonopoldo. Ia num restaurante, ia na casa de alguém, ia numa loja para pegar insumos para construir a matéria. Hoje, tu não existe mais essa fronteira, né? Não, não. Hoje, é que na verdade, mudou o jornalismo. Ele deu uma modificada devido à própria pandemia. Aconteceu algum fato, um acidente, por exemplo, na BR-116. Vou dar um exemplo assim. Aconteceu o acidente. Chegou para nós isso, vamos botar em pauta, ok? Liga para a polícia. A gente tem todo lá um aparato. Liga para a polícia, pega a informação. E para ser mais rápido ainda, se a gente conseguir um colega, algum assinante, enfim, algum Leopoldo, que tire uma foto e nos mande. Obviamente, vai demorar isso 15 minutinhos para ser publicado no online. Então, é o que a gente está utilizando. Mais do que pegar um automóvel lá do grupo, por exemplo, e fazer uma matéria. Claro, que a gente ainda faz. A gente faz coberturas, por exemplo, do Imoré, do próprio Novo Hamburgo, lá do time. A gente fez das UPAs. Mas aí, claro, o carro leva. Aí você tem tempo. Aquilo que eu falei, é uma notícia que não precisa ser em tempo real. Então, você faz a matéria. Pode falar com alguns que estão ali na frente, por exemplo, esperando. Aquelas reclamações todas aí que a gente sempre... A gente sempre tem dos governantes, enfim. Daí, você registra, retorna para a base, faz a matéria, lança. Então, você tem esse tempo. Agora, em tempo real, assim como a gente estava falando antes da notícia mesmo, ela tem que voar. Ela tem que ser muito rápida. Então, quanto mais rápido, isso deu uma praticidade para a gente enorme. Porque antigamente, nós tínhamos seis matérias a dia para concluir. Seis matérias a dia, você tem que concluir. Vai atrás. Hoje, não. Hoje, aumentou. Hoje, você tem que botar nove, dez. Porque isso está muito rápido. O mundo, ele mudou. E a gente tem que se adaptar. O jornalista, ele tem que se adaptar. Quem se formou em comunicação social sabe que tem que buscar novos ares todos os dias. A informação... Não adianta você botar só um canudo embaixo do braço e achar, pô, sou o rei da cocada preta. Não, não é. Não é. Ele tem que buscar todo tipo de aparato possível, né? Para poder se manter no mercado. Ter um nome no mercado. O que é muito importante, né? O jornalista, ele tem. Tem de ser assim. E... Trabalhar. Baixar a cabeça. Trabalhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Fábio Rosado. Eu vou deixar um link para o episódio completo no primeiro post. E também tem um link nesse card aqui do lado. Se tu gostou do Matiata Podcast e quer assistir outros vídeos, eu vou colocar um link também aqui. É só tu clicar e assistir outros episódios. Muito obrigado.